Fala galera, beleza? Bem-vindos ao GamerPro e voltamos com Copa do Mundo no PES 2018 E o próximo jogo quartos de final galera, Brasil e Colômbia Meu Deus, foi muito sofrido o último jogo contra a Suécia Vamos ver aqui como que está a fase de grupo galera Fase de grupo, eliminatório, a fase de grupo já foi né Então o Uruguai pega a França rapaziada e o Brasil pega a Colômbia que somos nós Espanha pega a Dinamarca e Alemanha pega a Bélgica Só jogamos molecada, vamos que vamos, vamos ver aqui quem é o artilheiro galera Continua ele, Luizito Soares, o cara da Suécia já foi, do Egito já foi Tem ali da França o Emperé, sei lá como fala o nome desse cara A gente tem o Gabriel Jesus e o Paulinho, no menos com dois gols A gente está defendendo gol né galera, porque está difícil velho, está difícil, sai gol Está sofrido, cada jogo mais sofrido que o outro Então vamos que vamos aqui para o próximo jogo galera Lembrando você que não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever Deixa aquele like marotão, ativa as multiplicações para receber alertas de outros games E também de FIFA e PES aqui no nosso canal rapaziada Você que gosta do futebolzinho né E agora chegou a hora galera Perdeu, volta para casa Eu sou o Mildo Leite, estou acompanhado aqui do inconfundível, é o Saitama Stadium Está né Não vou deixar indo nessa partida galera, estou muito ansioso Vamos que vamos, espero que seja um jogão hein A torcida está empolgada Novidade aqui galera, tiramos o Willian e colocamos no ataque Firmino e Gabriel Jesus Os dois juntos galera Os dois juntos, apesar que Gabriel Jesus está na ponta E o Neymar na outra ponta com Firmino enfiado na meiuca, certo? Vamos ver o que que dá Espero que não desgaste nosso time E que a gente consiga ganhar da Polônia galera Espero ser um jogo mais fácil que o último jogo né Caraca, vai dizer que é falta para os caras Ah, está de brincadeira né Está de sacanagem conosco Está de sacanagem Vamos lá Tirando Vamos lá molecada Nossa senhora, meu querido Não vai não hein Ih rapaz, lá vem os caras mano Tal de farba velho, nunca ouvi falar Meu Deus do céu Bora do gol Parece que ele não confia muito no goleirão Os caras não estão confiando na gente não velho Olha esses gráficos Olha esta finalização Cara Pensei que ia morrer nos fundos das redes Esse goleirão estava lá O goleirão também aí mano Não levou frango na copa Não cometeu nenhuma falha É nóis né goleirão Casemiro Passou ali Coutinho Já deixou para o Marcelão Vai Marcelão Marcelão Acabou o gás Acabou o gás do Marcelão Chegou ali a bola Neymar Tipo não Isso que perdemos a bola Olha o Firmino Firmino busca muito jogo Galera A torcida começa a cantar Eu sou brasileiro Os caras estão vaiando a gente A torcida do Brasil está vaiando Bastante a Colômbia Dessa vez a gente está com a torcida a nosso favor Meu Deus do céu A Copa do Mundo Vai cara Dá o bote Procurando opções para o passe Procurando opções não Procurando o Nemo Vai Marcelão Roubou a bola Mas não foi o que a gente esperava Alisson Meu Deus do céu Vamos ver o replay galera O goleiro salvou nós velho O goleiro salvou a gente ali no máximo Mano fez o que ele está lá para fazer né Defesaças mano Defendeu bonito o nosso goleiro Mas não podemos deixar os caras chutar não velho Não é todo o que o goleiro pega né mano Vai 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 Tira Alisson Trava ali o nosso time A bola ainda continua com os caras Vai Marcelão Sem pênalti Pelo amor de Deus O cara tentou de calcanhar ali mano Aí está tirando né velho Aí está tirando nossas habilidades Gabriel Jesus do lançamento para o Firmino Primeiro ataque do Brasil Pensei que também recebou cara A gente já responde aqui Para não deixar os caras pensarem Que está mole para eles não velho Ó Finalização ali Passou raspando velho Passou raspando o Firmino Jogando muito nessa copa hein galera Os dois primeiros jogos Foi só Gabriel Jesus Ele entrou só no terceiro Para resolver hein Vamos lá De lá para cá Ele está aí direto no campo mano Que inteira Os caras jogam muito Mas bate também para caramba hein Ih Marcelão Dizem ali hein Vai Marcelo Salva Marcelo salvou galera Nunca critiquei Eles já recuperaram a bola Não Mas está eu tocando errado ali novamente Nossa senhora Alisson Mano O goleiro Tem sido O nosso melhor jogador hein Tiago Silva Tocando aqui com o Fagner Já viu ali Fez um lançamento Para o Firmino Neymar está fechando Lá do outro lado A bola não vai chegar Olha o goleiro se matando Olha o goleiro dos caras Se matando rapaziada Bom para a gente Dar tiro Dar chutão de longe Tiro de longe Fala Meu Deus Vai alguém na bola lá Paulinho sumido No jogo Casemiro também Ih Marcelo 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 Todo mundo ali no cara Velho Meu Deus do céu Que pressão Cara Lecada Pensei que isso ia ser um jogo fácil Não está sendo um jogo fácil não Não está sendo um jogo muito fácil Para a gente não Rapaziada Vamos tentar sair tocando aqui Na moral Aí Tem aqui sozinho Wagner Beleza Vamos tentar criar espaço Velho Meu Deus Tá difícil Coutinho Tentou jogar dentro da área Nossa Neymar Neymar Não Casemiro Nossa Tocou na fogueira Para o Casemiro Neymarzão Casemiro tentou voltar ali Mas não pegou Travado ali Tiago Silva Olha o lançamento Só fazer Rapaz Ospina saiu Você adiantou né galera Rodrigues Eu não gosto muito do Ospina Velho Acho que eu jogo Um goleiro Que falha muito Esticou a perna E levou melhor Silva Então direto lá da frente Gabriel Chessuas Zona individual Jogou Tentou juntar Não conseguiu Firmino Os caras se confundindo Tira Zaga É pressão No Brasil Galera Ai meu Deus do céu Dá uma apreensão Cara Pensa que não Mas É videogame É zoeira Mas é muito emocionante Ai meu Deus Pega a bola Agora ferrou Nossa Nossa velho Fomos driblar duas vezes Nas costas de Marcelão Que não ganha um Pula Rapaz Quem tinha ficado na merda ali Foi o Miranda Cara Ele ficou vendidaço Não sabia o que fazer Para Olha os caras começando a secar já Olha os caras começando a secar já Chutei Chutei Vai sobrar de novo Rapaz Os caras quase se matam ali A Colômbia tem dessas De falhar Os caras não tem muita técnica Os caras não tem muita técnica Eles são muito na raça mesmo E eles batem demais E rapaz Tiago Silva Que perdidaço no ataque Vai vai acredita Vai Neymar Vai Neymar Vai Neymar Chega alguém para ajudar o Neymar Tá difícil Chegaram aqui hein rapaziada Vai vai Fagner Tem cobertura já Cobertura aí ó Tiago Silva salvando sempre ele velho Vamos tentar dar uma invertida ali Lá pro lado do Neymar lá rapaziada Que tá embaçado hein Neymar Nossa Tá jogando muito longe cara Encosta mais velho Mano Que primeiro tempo horrível galera Praticamente o primeiro tempo pior de todos os primeiros tempos Do nosso time galera Não tem jeito A gente vai ter que mexer aqui mano Vai sobrar pra alguém hein mano Vai sobrar pra alguém hein cara Não tem ninguém boa ali não cara Renata ao gosto Não sei Eu acho que eu vou inverter Não Não tem como deixar o O Firmino na ponta cara Vou ter que deixar Riscar mais um pouco com o Gabriel Jesus Um dos dois vai ter que sair logo mais afaziada Pra entrar o Willian ali Pra gente dar um pouco mais de ofensividade pro nosso time Velocidade né Somos de velocidade Nossa Marcelo Tá vendido cara Boa Marcelo Nunca critiquei Vai lançamento Nas costas Ganha meu querido Ganha Ganha Nossa velho Fiz o lançamento Meio porco ali do Coutinho Ai meu Deus Cibaca é chato velho Cibaca é chato cara Lançou ali pertinho da bandeirinha Cobertura Ganhamos Jogaram a bola ali na direção da área da universidade Não sei se ele vai conseguir ganhar Ganhou Ganhou Firmino cara Não tem bola perdida pro Firmino Cruzou porque não tinha ninguém Mas Esperava que o Neymar chegasse Não chegou velho O Neymar não teve velocidade Nos últimos jogos O Neymar não tem jogado muito bem aqui no nosso time Rapaziada Ih rapaz Só Colômbia colocando a gente na roda Calma aí Nossa pedido né Aí não mano Tiraram o balco e colocaram o Falcão Não sei o que pior mano Com o Baca já tava ruim Com o Falcão vai ser pior ainda Vai ser pior ainda com o Falcão mano O Falcão é o cara mano O que é isso velho Ai Marcelo ganhou Neymar Toca errado Neymar velho Neymar não acerta um passo Meu Deus Quinteiro Nas costas Mirandão Tem que chegar arrebentando Miranda Tira Não conseguiu Não conseguiu Vamos lá galera Tira Meu Deus do céu Não tem ninguém Vai meu querido Lá em cima Boa Que bolão pro Fagner Cara Pode ser agora hein galera Segundo pau Entrando Defende Defende o goleiro A bola do Neymar Mano O Neymar perdeu esse gol E como o Neymar Vai 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 Pressão Brasil Pressão Brasil Não adiantar o time Vai fazer o time subir Falcão Ai caraca Ai caraca Olha o Falcão aí galera Pega mano Pega esse Rodrigues Defende Alisson Não tem jeito James Rodrigues Né mano É o Rames É o Rames Não tem jeito Tem que mexer aqui É Gabriel Jesus Você vai ter que sair Cara Felizmente A gente precisa mexer no time Vai entrar aqui Douglas Costa O William galera No lugar do Coutinho Pra mais velocidade Aqui Vamos que vamos Meu pai A gente pensa muito De um gol Pra ir pra semifinal Rapaziada Tira 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 O Falcão Tentou fazer de calcanhar Mano Ai não mano Ai você tá tirando O Brasilzão Né Miranda Saiu Miranda Tentou fazer um passe Improvável ali Mas não deu certo Olha o Falcão Tira A zaga Do Brasil Vai Neymar Vai Neymar Que bolão pro Firmino Galera Não chegou Olha o perna Olha o perna Olha o Gabriel Jesus Vai ganhar É o Douglas Costa Ganhou Gabriel Jesus já saiu Tivemos que tirar ele Paulinho Tivemos que tirar ele Pra dar mais velocidade Ao time Nossa senhora 10 e 90 minutos De bola Orlando Meu pai do céu Nossa Nas costas aqui do Willian Vai Willian Só tem você Nossa Willian Meu Deus Willian Não Tira a zaga Quinteiro A zaga se complicando Meu Deus Pra fora O Wallace olhou assim E falou Puta que pariu O que eu fiz O que eu fiz hoje Não fez nada O Wallace Tá fazendo o que pode Né rapaz Olha o Brasil Tem que sair perigosamente Não tem outra opção Esses caras estão marcando muito Em cima Vamos ver Olha a torcida da Columbia Crescendo Ah tá bom Vamos lá Não deixa não Douglas Costa Invadiu Tá lá O homem apareceu Gol dele Gol de Neymar Galera O primeiro gol dele O primeiro gol dele Na copa Na hora que a gente mais precisa Neymar apareceu Galera Tá vendo Douglas Costa Que entrou aí No lugar do Gabriel Jesus Fazendo a diferença Nossa O Neymar chegou ali Frio mesmo Olha Douglas Costa Deu uma olhadinha E Aquela cavadinha Faz meu querido Aí o Neymar não perdoou Tinha perdido alguns gols Em jogos atrás De cabeça E agora Ele guarda Hein rapaziada Agora a gente vai É retranca né galera Agora é retranca total É retranca Faltando menos de 15 minutos Galera Meu Deus Faltando menos de 10 minutos Hum Horrada mesmo Falcão arriscou cara E arriscou Querendo fazer golzinho fácil Aí no Alice Assim não né velho Aí não Aí você tá zoando O nosso goleiro Falcão Falcão Essa é a última substituição permitida Cara tava pregado em campo Não tinha mais como Compreender se arrastar Vamos fazer a mesma coisa Vamos fazer a mesma coisa galera Quem que tá morto aqui velho Quem que tá morto aqui cara Paulinho Paulinho galera Talisca Meu Deus Tenho medo de colocar esses caras aí E eles vão render Vou colocar o Fernandinho Aqui No lugar do Paulinho Vai lá Paulinho Fez bastante Vamos trocar aqui né O Paulinho é bom pra estar estando ali Mas vamos colocar um cara descansado Não arriscar a nossa A nossa zaga né galera Nossa a Colômbia tá em cima cara A Colômbia tá em cima cara Passa a Miranda Está chamando mais atenção do que gostaria Nossa que bolão Que bolão Que bolão Tá sozinho meu querido É a bola Ah já chegou a marcação Vamos lá Douglas Costa Segurando a bola lá na frente Perdeu Não cara Aí não Volta o Ilha Volta meu querido Aí é nossa Aí é tranquilo Aí é tranquilidade Ah mano Fernandinho Vem o passe Isso não deu essa né cara Vamos lá galera Tranquilidade Ó Ó meu Deus Ó o drama Ó o drama galera Tá impedido Tira Tira o zaga Mano do céu cara Olha o Brasil se complicando Pode a gente fazer um gol contra ali agora Meu Deus cara Colômbia Faltando aí galera Cinco minutos rapaziada Cinco minutos Não galera Que isso Espinosa Que isso Espinosa velho Subiram ali Fizeram um golzinho Chorado no final Drama agora hein galera Drama total agora O tempo está acabando Precisamos fazer um gol O que é isso Ninguém tem mais força rapaziada Ah Brasil Olha a torcida da Colômbia Crescendo aqui Fazendo barulho na nossa orelha Vai termino Já é nossa hein Nossa visão Ó meu pai do céu Ó meu pai do céu Quem esperava esse drama Rapaziada Sempre jogos dramáticos Nessa copa Casemiro Saiu do lado direito Foi por pouco Que isso cara Se vai pro gol O goleiro não ia chegar Que isso cara Tem que fazer esse tipo de gol Tem que fazer esse tipo de gol Meu querido Não pode perder esses gols Não pode Agora ferrou tudo hein Nossa Vai Willian Vai Willian Vai Willian Ganha uma É nossa Nossa Isso mesmo Isso mesmo Badeira Nossa Willian mano Perdido em campo Nossa senhora Vai Marcelo Vai Marcelo Deu Deu Vai em cima Não tem ninguém E agora Douglas Costa Vai meu querido Nossa O goleiro salvou Galera Que seria nosso Acabou galera Acabou galera Meu Deus galera Se fizer um gol agora A gente perde o jogo É o Brasil fora da copa Isso não pode acontecer Cara Isso que a gente não quer né rapaziada Olha o drama Pra fora Meu Deus Essa aí foi a última chance Porque agora o juiz Acaba de apontar no centro do campo Encerrando o jogo Que bonito né Todo mundo segurando Empate Prorrogação galera Prorrogação Dramática agora Ninguém tem mais Ninguém tem mais substituições A fazer galera Todo mundo morto hein Vem lá Brasilzão É que a gente pode fazer né cara Vai lá Neymar Vai lá Neymar Gol Gol Não acredito No Neymar Novamente Primeiro ataque Primeiro gol Na prorrogação Caraca Eu não vi cara Parecia que foi um gol contra mano Mas foi o gol do Neymar rapaziada Vamos ver no replay Foi muito rápido Ah mano Pegou por baixo Pensei que tinha sido gol contra Juro pra vocês Que eu pensei que tinha sido gol contra Olha esse ângulo É copa do mundo mano Olha os melhores ângulos cara Mano Quase de canela ali Neymarzão Foi lá e guardou Mas não podemos descuidar não galera Opa Tô tentando salvar o replay aqui Não quero salvar o replay Caraca Eles agora ganham por um gol É galera Vamos lá Começou de novo hein Começou o drama né Mesmo assim ganhando É dramático Vai Willian Vai Willian Não mano Deixa eu chutar não Tira que o Falcão é bom Cara bola fácil Alisson Que isso cara Neymar segura Faz lançamento Nossa Neymar Tira Boa Fagner Boa Fagner Bolão hein Nas costas Firmino Pra segurar Passou de novo aqui Douglas Costa Lateral Calma Calma meu querido Vamos tentar fazer mais um né Vamos lá mano Jogou lá É Fendiospina Galera o pessoal aqui Não tem mais perna não No campo hein Não temos mais perna Cara Torcer pra ninguém contundir E mais uma vez Ele aparece para finalizar Então Neymarzão Tá voltando ali pra marcar Vai 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 Boa moleque Que belo Nossa que bola perigosa é essa Nossa eu tenho medo dessa bola Essa bola aí muito Um desvio já era O Brasilzão Indo no toque Na habilidade Douglas Costa Só na velocidade Vai Você tem velocidade Meu irmão Que bolão Que bolão Nossa Neymar Quase Faz um golaço Não era o Neymar Era o Firmino O Neymar não tem mais nem perna Acaba o primeiro tempo Da prorrogação Meu Deus galera É muito drama É muito drama A Colômbia Tem muito mais Chute de bola Posse de bola Estão muito melhor Que a gente Verdadeiros heróis No jogo Nos números né Porque Nós estamos 2x1 Rapaziada E vale é isso Ai 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 Ih rapaz Errou a Miranda Passou pelo Miranda Boa Não 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 deixa não Tira o William Bolão Chutaço ali Que virou lançamento Não Perdemos Mas ai é nossa Tem ninguém Tem ninguém Boa É o Neymar passando lá em cima O Firmino Guglas Costa Tá impedido não Calma Roberto Firmino Não tem ninguém Tira na zaga Vamos tocar com consciência Agora Consciência pra gente Tentar ganhar esse jogo Vale a semifinal É tiro do Neta Meus amigos É moleca Ainda tem jogo fácil Na Copa do Mundo não Faltando menos de 9 minutos Hein A gente conseguir A nossa vaguinha Na semifinal Fernandinho Fernandinho Tocou Vai por cima Que bolão Que bolão Douglas Costa Tudo que a gente queria Tudo que a gente queria A gente queria um gol Mas Escanteio Tá bom Vamos lá Vamos chamar o cara aqui Vem aqui meu querido Vamos ter que enrolar aqui agora Irmão Neymar Bateu o escanteio Curto demais Ele procura o espaço Pra cruzar Iiii Iiii Vai Vai que dá Vai Fica na frente Fica na frente Do goleiro Fica na frente Do goleiro Quatro minutos Galera Catimba É o Brasilzão Mano Que drama Que drama Meu Deus Vai Vai Tira Tira Calma Fernandinho Entrou agora Belo lançamento Ganhou Firmino Vai chutar Defende o goleiro Meu Deus do céu Vamos lá Zagueiro Vamos voltar Vamos voltar Mano Aí é nós Aí é nós Aí é nós Vai do grosso Acabou galera É o Brasil na semifinal Tchau Tchau Colômbia Deu trabalho Deu trabalho Não mostrou que Não chegou aí à toa Mas o Brasilzão Está na semifinal Vamos ver quem foi com a semifinal Vamos ver quem que a gente vai enfrentar Galera Será que é o Uruguai? Meu pai do céu Meu Deus Que jogo foi esse? Vamos ver aqui galera A gente vai enfrentar a França Brasil e França Galera Do outro lado Bélgica e Espanha Galera Não vai ter Alemanha Que pena A gente queria devolver um 7x1 Mas não vai dar Galera Esse episódio fica por aqui Foi o episódio mais grande da série Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até a semifinal Valeu Fui I'm glad you came Tchau Tchau